Música Governo Halona Comunicação, Portugal, atua estabelecer acordo, cooperação, serviço. Secretário de Estado, formação profissional no emprego, Alarico do Rosário, atua questão, né? Há fã e despede o trabalhador Timorão Sira, nebe atua o serviço e a Correia, e a sexta semana, né? Relaciona a preocupação público, quando a situação política errailaram lá e acampou o serviço, nebe causa o vazou vencer a continuar saindo o serviço e o rei selo, no Moris Lado Indigno e a Ema Neraim. Alarico até tem, atua o reema o serviço e o rei livre, lá fácil, mais be, da dão, né? Governo Liru-se Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, Halona Comunicação com o Governo Portugal, atua celebra acordo, NUNE, beletrata Timorão Sira, ba serviço e a Portugal, rodigno. Se poupa, ia plano. Plano, atua halona Comunicação com a nação, nebe e retina, atua, atua, inclui o Governo Portugal, ia Comunicação, leu-se via telefone. O seu Embaixador de Portugal, ia Timor-Leste, atua razão romana, atua colher o ensa, conaba, prepara a jovem sira, atua, ba serviço, ba, é, Portugal. Mas, bê, né? Foi numa que iria Comunicação, средa o que iria te dan melanocorto ida, se dá�� here aceitamento entre o Governo Timor-Leste e o Governo Coreia, Portugal. Né? Bê, lá iha, gente da Luribá, se chama de lachte O governo é um acordo com a nação Unida, mas a base é legal, mas a CEPOP é o MENEC. MENEC vai ter um acordo Z2Z, implementador, mas a CEPOP é. Mas ainda não tem que ser colher a república, então o cidadão junto tem que ser compreendido e sair da CEPOP. Primeiro, governo é um governo, mas o MENEC vai assinar um acordo com a nação Unida-NBD, mas a CEPOP é o MENEC. Quando a CEPOP é a responsabilidade, o MENEC toma responsabilidade, mas a CEPOP, mas a CEPOP é o MENEC. Mas o MENEC, quando o MENEC consulta o CEPOP, não é o MENEC. A CEPOP é o MENEC. O governo é um governo que tem que ser apelado em uma agência Ruma, mas a CEPOP é o cidadão Timor-Cira, para o serviço da CEPOP, Também se for para nós, nós lhe conhecimento com a nova agência Sirene B. Haruka Timor Ancina para serviço e aralheur. Bem-vindos, simênios. Adérito, simênios. GmN.